Você quer aprender mais sobre cloud e carreiras em tecnologia? Se a resposta for sim, então você chegou no lugar certo. Bem-vindo! Ok, então seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal da The Cloud Good Camp. Meu nome é Joel Rodrigues e eu trabalho com tecnologia desde 2008. Tenho atuado com cloud computing nesse momento. Eu comecei a minha carreira falando mais sobre o meu histórico profissional. Eu comecei lá em 2008, atuando na área de banco de dados. Eu atuei na área de banco de dados Oracle e depois disso transicionei para a área de infraestrutura, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com Exadata, com Exalogy, com Supercluster. E aí depois disso, eu transicionei minha carreira mais uma vez para trabalhar na área de computação na nuvem, ou de cloud computing, que é onde eu estou atuando nesse momento. E o objetivo desse canal é justamente disseminar conhecimento ao redor de cloud computing e das tecnologias que fazem parte disso, não somente das tecnologias, mas também sobre carreira, tá certo? Então falando mais um pouco do escopo desse canal, o que você vai ver aqui? Você vai ver sobre computação na nuvem, o que é os blocos de construção, os principais blocos de construção. E você também vai ver um foco muito grande na OCI, ou na Oracle Cloud Infrastructure, que é a segunda geração da nuvem da oro. Outra coisa que você vai ver aqui também nesse canal é carreiras sobre cloud, né? Como você consegue comparar a sua carreira atualmente, se você trabalha somente com ambientes on-premises, como você compara isso e consegue transicionar isso para cloud? Quais são os novos skills que você deve aprender? O que muda? O que não muda? E tudo isso, todos esses assuntos também a gente vai falar aqui nesse canal. Além disso, a gente vai também tratar sobre infraestrutura como código, que é um assunto muito forte e muito promissor dentro do âmbito de computação na nuvem. Como você provisiona um ambiente na nuvem usando automação, usando código. Também vai ser algo bem interessante que eu vou compartilhar com vocês. Como usar as ferramentas como Ansible, Terraform e algumas outras para automatizar os deployments, tá certo? Então, esses e outros tópicos eu vou compartilhar com vocês nesse canal. E a ideia desse canal é justamente disseminar conteúdo, né? Eu acredito que um canal aqui vai conseguir atingir ou impactar muito mais pessoas do que eu consigo impactar no meu dia a dia, na minha equipe. Então, a ideia é poder ajudar você que quer aprender mais sobre cloud através desse veículo de comunicação, tá certo? Só uma observação importante, esse canal, como eu falei, é um projeto pessoal meu, The Cloud Book Camp, e absolutamente as opiniões aqui expressas são minhas e não necessariamente do meu empregador, tá certo? Somente um disclaimer para a gente ficar alinhado. Então, eu queria te dar mais uma vez as boas-vindas e queria te pedir um favor. Se você curtiu a ideia de ter esse canal, os assuntos que vão rolar aqui, eu queria pedir para você clicar no botão curtir, vai me ajudar bastante a saber que esse projeto foi bem aceito, foi bem recebido por vocês. E se você tiver algum assunto específico dentro dessas áreas que você queira aprender mais, deixe aqui nos comentários para mim. Inscreve aí o que você quer aprender, o que você gostaria de ver, porque sem dúvida isso vai me ajudar a direcionar os próximos conteúdos que eu for preparando para o canal, tá certo? Mais uma vez, seja muito bem-vindo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!